Olha, se eu não me engano, se eu não me engano, a Lívia pode me mostrar bem, qual era a altura, qual era o tamanho do assassino de Daleste, a perícia já conseguiu descobrir isso? Ainda não, Bate, tudo isso está sendo ainda investigado, mas a polícia não chegou a essa conclusão, porque ele pode ter ido em uma parte íngreme do terreno e ganhado mais altura, por isso que eles ainda não conseguiram tirar essa conclusão. Ok, Marilei, então se a perícia de São Paulo ainda não conseguiu descobrir a altura deste criminoso, assim que essa informação for descoberta, esta foto pode mostrar para a polícia se é o mesmo. O que levaria uma pessoa a matar um MC que faz tanto sucesso? Um MC que estava tendo ganhos de até 400 mil reais por mês. Um MC que andava com carros importados, um dos mais queridos, um bom menino pelo que falavam. Nós vamos mostrar nesse momento a foto. E eu peço para você de casa depois, vamos colocar no meu Facebook, Luiz Bate, no Twitter, Luiz Bate com Z, B-A-C-C-I, e também no site da Band.com.br a foto para você analisar. Aliás, muito obrigado pela grande audiência em todo o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. É todo dia sim. É todo dia sim. Três e meia da tarde na Band, o Brasil se liga. Olha, chegou o momento de revelar a foto. É chegada a hora, nós estamos desde o início. A Lívia já está com autorização, é uma fonte dela, uma das melhores repórteres. Aliás, a nossa equipe sempre levando a verdade. Este é o princípio básico. Eu vou até o telão, por favor. A foto reveladora será colocada neste telão agora. Reparem num detalhe. Este é o show final de Da Leste. Da Leste cantava aqui. A foto que ainda não havia sido revelada e que a Lívia conseguiu com exclusividade, com exclusividade, com o pessoal que está investigando este caso. Aqui está o que intriga. Por favor, me abre, me dá da arte. Cadê a arte que mostra o detalhe? Aí está. Vejam só o que aparece. Lívia. Lívia. Por que este caso intriga a polícia de São Paulo? É a máscara de V de vingança. E ela está com uma perita neste momento. Está aqui a máscara? Cadê? Cadê a Marilei? Essa é a máscara. Essa é a máscara usada. Aqui está. Lívia, é você. O que a perita diz? Bom, vamos falar com ela. A gente está aqui, então. Você disse que é a melhor perita do Brasil. O que dá para dizer dessa pessoa? Não dá para a gente dizer se é homem, se é mulher. Mas o que dá para dizer dessa pessoa? Olha, eu diria que é um jovem, entre 18 e 23 anos, que o ano passado abusou e abusou dessa máscara. É a máscara do Anonymous. Essa máscara tem a cara da pessoa que quer se esconder de alguma coisa. Bate. Ok. Agora, Lívia, o que significa esta imagem? Quem usaria, usando esta máscara aqui, qual seria o objetivo desta pessoa? Que recado estaria passando, Lívia? De alguém, provavelmente, que queria se esconder, né, Bate? Muitas fotos estavam sendo tiradas ali no local, tanto do público para o palco, quanto do palco para o público. Portanto, essa pessoa, se a gente reparar na foto, é a única que não mostra o rosto no meio do público. Olha, este programa, este programa vai disponibilizar a foto no meu Facebook, no meu Twitter, no Instagram, e também vai disponibilizar esta foto no band.com.br, no site, para se alguém tiver assistido a este programa, ver a foto, quem sabe, alguém estava do lado e consiga identificar. Porque também pode ser uma pessoa que quis fazer graça ali. Mas que a foto... É, quem estaria mascarado num show de funk? Não é? Cadê o meu microfone? Cadê o meu microfone? Exatamente. Olha, eu tenho a impressão... Alguém já foi num show de funk? Num show de funk, as pessoas vão de cara aberta, não vão? Aliás, não tem nem camisa. Não vão nem de camisa no show de funk, os homens. E vão usar uma máscara, esta máscara aqui. O que eu quero é o seguinte, Lívia, você está me ouvindo? Que o da Tena já vai começar. Lívia, vamos fazer o seguinte. Você tem a incumbência, por gentileza, de fazer uma entrevista mais aprofundada com a perita, de nos trazer o local exato onde disparou o tiro. Se nós conseguimos essa informação exclusiva da altura do assassino. E o MC Bill G3, que é um dos suspeitos, eu peço mais uma vez que as pessoas não hostilizem ele. É um jovem, por enquanto trabalhador, até que se prove que ele é culpado. Nós não podemos tratá-lo como assassino. Então, portanto, no programa de amanhã, às três e meia da tarde, eu volto neste assunto. Quanto tempo eu tenho ainda? Vem aí o da Tena!